Que só há uma pessoa capaz de dizer quem matou Leôncio. Essa pessoa é o Sr. Belchior. E agora eu vou falar tudo. Vou falar tudo que eu não falei até agora. Será que ele viu tudo que esse homem tem a dizer, meu Deus? Eu não acredito que essa peste em forma de gente vai dar com a língua nos dentes. Em um final inédito, você vai descobrir. Eu vou falar agora quem matou o Sr. Leôncio. A Escrava Isaura, último capítulo. E logo após, dando continuidade a esse grande sucesso, está de volta Escrava Mãe.